Fala galera, uma excelente noite a todos, mais uma live aqui hoje com um cara super gente boa, super especial, nosso parceiro Thales Wesley, boa noite meu querido, tudo certo? Como é que você tá? Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite Grisal, obrigado demais pelo convite, tenho certeza que hoje a gente vai bater um papo aí até altas horas. Professor prometeu que antes da meia-noite ele não fala tchau, então gente. Nossa, mas pensa que era a gente conversar, eu hoje. Aí é muito bom cara, só pra antes de começar, antes de qualquer coisa, a gente tem uma informação aqui sensacional. A gente, nessa live, vai fazer o sorteio. Conta pra eles, professor. Conta pra rapaziada. Tá, é isso. Nós vamos sortear para os alunos, para um aluno da Musics, uma aula em tempo real. Vai ser uma aula individual comigo. A gente vai marcar um horário, um horário que dê certo para o aluno. Eu vou dar uma atenção especial, ver dúvidas, nós vamos tocar junto, vou passar dicas. Então assim, ó, quem tiver a fim de fazer uma aula, uma aula individual, uma aula personalizada, uma aula personal mesmo, fica atento aí, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio e essa aula vai ser exclusiva, hein? Ó, a gente nunca fez isso aí. Então, cara, olha que legal. Então, vamos ter um aluno privilegiado que tá aqui na live. É isso aí. É, que ele vai poder tirar dúvida, pedir dica, perguntar de história, contar um pouco e falar, ah, eu tenho vontade de tocar tal coisa, tal estilo. Então, joga na mão do professor que a hora tá chegando, né? É isso mesmo? É, porque assim, nós damos um suporte, a atenção para os alunos, só que essa aula que a gente vai fazer vai ser um momento, assim, ele vai estar tendo a oportunidade de fazer a pergunta que ele quiser, do jeito que ele quiser, a gente vai tirar dúvidas de técnica, igual você falou, se tiver vontade de tocar uma música, como que tocar aquela música, alguma dificuldade, alguma coisa que ele queira saber, que não está, às vezes, já na plataforma, mas tem muito conteúdo lá, mas, às vezes, tem alguma coisa que ele queira aprender no individual, vai ser muito legal, tenho certeza. Ah, que legal. Professor, tava até agora, a live hoje tá começando um pouquinho mais tarde, por um pequeno detalhe, né? O professor tava produzindo muita coisa, tava dando aula até agora, porque aqui na Muzica, você assina, ninguém para, né, cara? E não tem hora. E os alunos aqui já estão interagindo, já vou aproveitar para dar um boa noite para o pessoal. Ó, o André Matos, sempre aqui, nosso brother. A Dani, ó, boa noite. Boa noite, Dani. Chique mesmo, vamos conversar, manda pergunta aí, vamos trocar uma ideia. O Christian Moraes... É isso aí, Dan. Ó, o Christian Moraes falou que tá precisando dessa aula. Então, ó, Christian, já vai interagindo, manda pergunta, que quem sabe não vai ser o sortudo da noite, né? É isso aí, nós vamos fazer o seguinte, gente, vamos sortear quem mandar pergunta. É, é, vamos colocar esse porém aí, né? A pessoa que interagir, mandar uma pergunta aí. Então, vou perguntar também, cara, vou perguntar também. Isso não vale, cara. Ó, olha aqui que legal, é um negócio bem aleatório, mas deixa eu só pegar aqui só um segundinho para você ver. Eu não sou baterista, mas eu tenho uma baqueta aqui, tá nas minhas mãos. Essa baqueta, é, a minha mãe pegou no show do Scorpions. O baterista do Scorpions jogou e ela pegou no meio de todo mundo. Caraca, que legal, eu tenho vontade de tocar bateria só por causa disso. Cadê ela, deixa eu ver. Ela tá aqui na minha mão, ó, ó. É uma, o Liverpool. Liverpool, 5A, 5B. 5A? Não sei, tá meio apagado aqui de tanto que eu fiquei tocando bateria, bateria aérea. Eu sou bom, hein? Só, só, só tem uma, não tem um par, não. Não, aí, aí, o outro par eu peguei uma, qualquer uma que tinha aqui em casa. Aí, eu tenho... Ah, mas guarda isso aí de recordação, fica tocando, daqui a pouco você quebra a baqueta. Não, mas é bateria aérea, de mentira, né? Ah, só, só, tá, entendi. Só lhe dar uma luz aqui, tá achando que eu tô muito, tá muito escuro aqui, peraí. Beleza, enquanto isso eu já vou dando um recado. Ó, pessoal, aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais, então se você ainda não conhece a música, se segue a gente, entra em contato, tem o nosso WhatsApp pessoal, 24 horas aí, pra responder as dúvidas, então vambora. Professor, vamos ao que interessa, vamos tirar a dor do aluno, bater um papo. E hoje eu queria, eu tava lendo as perguntas dos alunos e muita gente, assim, segue os estudos, o pessoal estuda direitinho, tem a constância, o comprometimento, fala, ó, tanto tempo por dia. Mas, eu queria, assim, vamos ver se a gente consegue hoje dar algumas pequenas dicas pro pessoal, pra aumentar a produtividade. Eu tava conversando com o professor Alex, o grande Alex Reis, professor aqui de bateria, e a gente tava falando da importância do pad de treino. O pad de treino. Existe algum limite, ou algum cuidado que a pessoa precisa ter, o aluno, assim, eu falei o pad de treino, mas pode ser numa almofada, quando a pessoa vai treinar o rudimento, alguma coisa, existe algum limite que você não recomenda pra, às vezes não machucar, ou saturar, passar do ponto, existe esse limite de treino diário, alguma coisa que você recomenda? Então, vamos lá, eu, você falou do pad de treino, é, hoje, é, tem um, uma bateria, eu recomendo pra todos os meus alunos individuais, os meus alunos personais que eu dou aula aqui individual, eu falo pra eles o seguinte, é, a bateria de estudo vende em vários lugares, custa hoje 250 reais, 300 reais, você compra uma bateria de pad, tá, uma bateria pra você estudar, porque o estudar é diferente de você tocar, você sentar na bateria com som, e pôr a música, assim, tocar com uma banda, sentar pra estudar mesmo, sabe, concentração, é desligar o celular, desligar do mundo, desligar de tudo, e sentar pra estudar. Então, essa bateria eu acho muito importante um bater a ter, mesmo que ele tenha uma bateria convencional, é legal ele ter essa bateria de estudo, por quê? Porque, às vezes ele quer estudar de noite, pô, cheguei de serviço 10 horas na noite, nossa, de manhã eu quero estudar, ou aos domingos, então ele senta naquela bateria, ele pode estudar, eu tenho uma, eu tenho aqui na escola, e eu tenho lá na minha casa, num quarto, que às vezes até meia-noite, 11 horas, me dá vontade de estudar, eu sento. É como se fosse uma bateria eletrônica, só que sem o módulo pra sair o som da bateria, né? Fora isso, essa bateria eu recomendo pra todo mundo, então tem muita gente que fala ah, eu não vou começar lá não porque eu não tenho bateria, eu não tenho como investir 2 mil reais, mil e pouquinho, investe 18 reais, investe 12 vezes de 20 reais, você vai comprar uma bateria de pad e você vai começar o seu estudo em poucos dias. Então, essa desculpa de não ter bateria já caiu, porque assim, essa bateria de pad é excelente. Fora isso, o bateria ele tem que andar com um pedizinho pra onde ele for, vai fazer uma viagem, levar um pedizinho, vai sair pra algum lugar, sempre andar com um pedizinho. Por quê? A prática da mão, a prática dos movimentos, ele é importante você ter uma constância. Às vezes você sobrou 10 minutinhos ali do seu dia, no horário do almoço, você vai lá e estuda. É melhor você estudar, eu sempre acreditei nisso, um pouquinho, todos os dias, que seja meia hora, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, do que um dia só na semana, você pegar e falar, vou maratonar, vou fazer 8 horas de estudo. Você vai cansar, você vai poder ter um problema de tendinite, se você forçar muito, vai... Isso não é legal, você pegar um dia só e outra que o rendimento não é o mesmo. Que às vezes você, no outro dia, o seu corpo, ele já entendeu, você já deu uma memória muscular, você vai conseguir ter uma evolução. Então, se você pegar um exercício, é o que eu faço. Vou pegar um exercício, vamos pegar o single stroke, vou fazer 1 em 1. Eu comecei a estudar 1 em 1 hoje a 50 BPM. Amanhã, eu posso aumentar 1 BPM e fazer em 51. Todas as minhas aulas na Muzicos, todas, eu falo para os alunos, comece lento e vai aumentando gradativamente. Isso tem que estar aqui na cabeça de todos os alunos. Por quê? Se você consegue fazer isso aqui hoje, amanhã, se aumentar 1 BPM, o seu corpo não vai sentir quase nada. Aí você fala, mas 1 BPM não vai virar nada, que evolução que é essa? Vamos pensar que você começou no zero, zero BPM. Vamos começar no 1, que vai ter pelo menos no 1. Em 1 ano, se você aumentar 1 BPM, você vai aumentar 365. Olha a velocidade que você acabou em 1 ano. A evolução é muito grande. Então, você tem que dar tempo para o seu corpo. Você, ah, nossa, mas o fulano de tal toca muito rápido e eu não consigo ter a mesma velocidade que ele. Pega o histórico dele, quantas horas de estudo, diário, alimentação, atividade física que o cara faz. Entendeu? O pré e sentado na batéria e o pós-batéria. Então, assim, não é só falar, ah, eu vou ficar 8 horas fazendo um rudimento ali que eu vou ter... vai render. Não. Organiza. Eu comecei a 50, amanhã 55, depois 60, 61, 63. Nossa, é difícil. E vai até você ter o resultado. Sobre machucado, eu acho assim, cada um tem um corpo. É difícil eu falar assim, ah, duas horas, você já vai sentir. Eu não vou falar isso porque eu dou aula o dia inteiro e eu toco o dia inteiro. Então, o seu corpo, ele vai condicionando. Se você começar aos poucos, começou com meia hora. Um pouco, você começou a treinar meia hora. Se você gosta realmente de estudar, se você tem paixão por isso, essa meia hora, você vai falar, nossa, passo hoje, preciso estudar mais. Aí você vai ter sede para amanhã, você vai fazer 40 minutos. Aí seu corpo já condicionou nos 40 e falou, nossa, agora eu preciso fazer 50. E daqui a pouco você já organizou o seu estudo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você organizou o seu cronograma de estudo, você vai ver que uma hora ela passa assim quando você estuda de verdade. E você não vai ter esses problemas de ler dor, de tendinite, de machucar o seu músculo. E assim, já um outro assunto, todas as vezes, eu falei, né, fazer uma atividade física e tal. Então, todas as vezes que você for tocar, fazer um alongamento, um aquecimento, não só o alongamento, mas um aquecimento. Então assim, ah, eu vou estudar meia hora. Separa cinco minutinhos para você alongar, deixar o corpo quente, para na hora que você for tocar. Depois acabou, também dá aquela alongadinha para o corpo vir voltando aos poucos. É assim, você vai ter uma qualidade de vida, qualidade de vida musical do seu corpo, por mais tempo, né? Se você falar, ah, não, eu sou novo, não dá nada não, deixa o pau a moer. Na hora que você estiver lá com seus 30, 25 anos, você já se sentiu, está sentindo as dores. Então, cara, às vezes a gente coloca uma barreira lá na frente e fala, ah, quando eu tiver 60, 70, 80 anos, eu vou começar a sentir dor. Quando eu tocava, né, fazia show, eu com 22 anos eu comecei a ter tendinite no meu antebraço esquerdo. E foi falta de alongamento. Eu já senti muita dor durante o show. E depois que eu comecei a alongar, cara, aí já eu resolvi o problema. Eu alongava todo dia para poder estudar, para pegar a guitarra, para tirar a música, assim, coisa simples, sabe? Vou chegar ali, vou fazer um... Só para passar uma musiquinha ali antes do ensaio, alongava, fazia tudo certinho que eu resolvi. Porque, assim, cara, eu sou novo, né, 22, 23 anos já senti, então é um problema real. Então, realmente, essa dica do aquecimento é de ouro. É, e praticar um esporte, que seja uma caminhada, uma corrida. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, porque dar aula nesse volume que você dá e todo dia, pauleira, sempre tocando, é uma maratona por dia que você faz, né? Você faz alguma coisa no seu dia a dia? Você faz academia? Tem uma alimentação legal? Alguma dica, assim, fora da bateria para você dar para os alunos? Então, a minha história com arte marcial é, assim, desde pequeno, sempre gostei muito, né, arte marcial, já pratiquei várias. Hoje eu faço jiu-jitsu, tento fazer pelo menos quatro, cinco vezes na semana, mas três vezes eu me organizo, pelo menos três vezes na semana eu faço. Antes da pandemia eu estava fazendo academia e o Gil, eu fazia academia bem de manhãzinha, né, de madrugada. Eu acordava mais cedo, antes das aulas, ia lá fazer academia e no meio do dia eu fazia o Gil. Porque, assim, eu tive que fazer isso também para a minha mente, faz bem para a mente, né, porque chega um momento, assim, a gente trabalha muito com pessoas, aula eu dou em média de oito a nove aulas por dia, todos os dias, de segunda a sábado, e aí chega um momento que você está fadigado, a cabeça, a sua cabeça já para de funcionar, então, assim, você sair desse, do seu mundo e ir para o outro mundinho, ir lá, viver uma outra história e voltar, isso faz bem. Ir para o corpo, então, assim, na hora que eu sento na bateria, eu estou disposto, o problema é esse, você está disposto para estudar, né, porque às vezes a gente enfrenta, e eu acho assim, eu vou falar sobre a arte marcial, a arte marcial, ela ensina muita gente na hora que a gente vai falando do instrumento, porque você vai ver que você, quando você entra numa academia ou numa arte marcial, você não sabe nada, e você vai subindo degrau, você vai pegar a faixa branca, aí você ganha os grauzinhos na faixa branca, depois você vai para a faixa azul, os grauzinhos na faixa azul, isso vai aumentando de nível até você ser um faixa preta. E é a mesma coisa na bateria, você chegou, eu não sei nada, aí eu aprendi tal coisa, aí você vê um faixa preta fazendo tal coisa, fala, nossa, mas como é que ele consegue? É um professor, às vezes, fazendo exercício, você fala, mas como é que ele conseguiu? Mas ele já foi um faixa branca, ninguém virou um faixa preta da noite para o dia, ele passou por cada faixa etária, por cada faixa, né, por cada episódio da vida dele, exatamente como tem que ser. E aí a gente quer pular a etapa, e aí quando o cara chega, senta na bateria para estudar, ele fala, nossa, mas, ah, hoje eu não quero estudar não, porque não sei, eu não estou bem. É esse dia que você tem que estudar, entendeu? E isso me mostra na arte marcial, me mostra isso. Aí o dia que eu falo, nossa, eu não estou afim de ir lá treinar. Não, eu vou treinar, e eu vou lá, me faz muito bem. Então, a música, ela também tem isso, né, o fazer bem para a mente, faz bem demais para o corpo, só que você tem que unir tudo, igual você falou de alimentação. Vai estudar? Vai. Então, assim, ó, desliga o celular, alimenta antes, come um pouco antes, para você sentar no instrumento, você não chegar lá, nossa, você é canseiro, que fome, e ficar pensando na comida, pensando em outra coisa, você não concentra, né? Eu, aqui a secretária da escola, eu sempre falo para ela, ó, é o seguinte, eu estou indo estudar, não abra a porta, não vai lá falar comigo, porque é o meu momento, e eu tenho que estar 100% concentrado no que eu vou estudar. Por quê? Porque é uma hora, eu tenho que dedicar aquela melhor uma hora da minha vida naquilo lá. Porque, assim, ela vai me fazer falta se eu não estudar 100%. Amanhã, já foi. Então, hoje eu tenho que estudar perfeitamente, que seja uma hora, mas eu tenho que estar bem naquele momento. Então, unir tudo, gente. Vai estudar, organiza o material, entendeu? Já, ó, eu vou estudar hoje, eu vou estudar o Pozole, leitura, eu vou estudar exercício de caixa, eu vou estudar tal coisa, beleza. Eu vou estudar como metrônomo, metrônomo já tem que estar lá, num lugar prontinho. Como eu falei, já tá, pô, já comi, sentei para estudar, estou concentrado no que eu vou fazer, entendeu? E resultado. Cara, que legal, porque grandes músicos que eu conheço, inclusive também o outro professor de bateria aqui da plataforma, o Alex, né? E muitos outros que eu conheço, eles se dedicam muito às artes marciais. O professor também de bateria, de teclado, né? O Raul Posterari, aqui da música, também era do Gil. É, também é do Gil. Que legal, cara. Muito legal. Não tinha feito essa conexão ainda. Aí, ó, pessoal, é... Fica a dica, né? Tá vendo? Não, ó, grandes músicos, eles estão na pegada do rola. Todo mundo. Aí é legal. É, só no rola. E se o aluno chega sem estudar, como é que faz? Já toma o armlock ali. Ah, não. Meus alunos estão acostumados aqui. Se rola aqui no chão aqui, eu recace. Não, mas assim, é essa ideia que a arte marcial traz para a música também, é a disciplina, entendeu? Eu acho mais bonito na arte marcial a disciplina, que eu disse. Se o cara chegar hoje na academia e achar que ele é o bonzão, achar que ele vai fazer, você não sabe. Você vê grandes lutadores entram lá para lutar, o cara, assim, ele perde com um cara que, às vezes, está no anonimato. Então, assim, a arte marcial, ela traz para a música, que é a disciplina, o estudo, dedicação. Se o cara não dedica lá, não adianta ele querer ir lá fazer, dar aula ou lutar, fazer alguma coisa. Então, e é uma repetição. Eu trago isso para a música, é a lança da repetição. Você pegou um negócio, repetir, repetir, repetir. Tem aquele estudo das 10 mil horas. Então, se você não fez 10 mil horas aquela mesma coisa, você não pode considerar que você já aprendeu ela. Você faz ela com perfeição. E isso é muito legal, porque você senta no instrumento, hoje você estuda, sei lá, paradidos. Amanhã você já encheu o saco paradido. Você quer fazer para outra coisa. Cara, mas você nem aprendeu. Não, mas eu quero aprender outra coisa. É esse o universo de tudo muito fácil, né? A galera hoje está tudo muito assim, muito rápido, e quer o negócio, o resultado. Então, assim, é o que eu disse. Você está no início, é, então, vai do início. Aprende as bases, entendeu? Aprende certinho o que você tem que fazer. Faz sua casa ficar com a alicerce prontinha, bem firme. Mas na hora que você for rodar baqueta, você for fazer firula, você sabe o que você está fazendo. O cara quer aprender a fazer virada os gospel shops, quer fazer um monte de coisa, mas o cara não sabe tocar um groove. O groove do cara é tudo torto, o cara sai do metrônomo. Assim, ele vai deixando coisas importantes para trás, e quer aprender coisas, sabe, avançadas. É o que eu falei. Você é faixa branca, meu irmão? Estuda como faixa branca. Faz o seu disserce. Lá na frente, você vai aprender as coisas. Então, eu trago... A música é arte, né? Tudo é arte. Muito massa, muito massa, cara. Então, você tocou nesse assunto. O Nathanael Martins falou, tem dica de como aprender a decorar as partituras mais rápido? Sou aluno da Musix. É, cara, é repetição. É você ter afinidade com aquele assunto. E igual o professor falou, ele falou da outra vez também, a gente fez outra live. Cara, hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho mais um, aí depois no outro dia mais um. Então, a constância é muito importante. entender o que você está fazendo, não só repetir, porque o que te dá independência... Igual você falou, é decorar a partitura. Decorar, cara, é muito simples. Mas você começa a ter uma independência de partitura, de cifra, a partir do momento que você entende exatamente o que você está fazendo. Você está vendo a música como música mesmo, de onde vem, para onde vai. E isso já vai criando na sua cabeça algo automático. Então... É, o Nathanael que perguntou aqui, né? Eu estou vendo a pergunta aqui. Eu penso assim, a partitura, a gente tem um mito, né? Falar que a partitura é difícil, eu dou aula muito para criança, né? Eu tenho muitos alunos de criança, eu tenho um projeto que a gente trabalha com crianças a partir de quatro meses, mas tem muitos alunos aqui de quatro anos. Quando você aprende alguma coisa muito bem organizada, você consegue organizar os processos, fica mais fácil de você aprender. Por exemplo, assim, eu gosto de primeiro você entender a parte, se você vai estudar partitura para tocar um instrumento de sopro, uma guitarra e tal, eu não vou entrar nesse ponto, vou falar para um batera, tá? Para um baterista. Primeiro você tem que conhecer os nomes das notas, né? Você conhecer o pentagrama, saber assim, ó, você vai sentar na bateria para estudar, esse é um momento de estudo, ponto. Depois você separa um momento para você estudar a teoria, tá? Para você entender o nome do que você está falando. Ah, então isso aqui é uma semibreve. Aí todo mundo fala assim, ah, uma semibreve vale quatro tempos. Se eu perguntar aqui, pessoal, quanto que vale uma mínima? Aí todo mundo vai lá e fala assim, ah, a mínima vale dois tempos. Aí eu falo assim, beleza, mas e se eu mudar a fórmula de compasso? Hã? Aí fala, então, então a semibreve vale quatro? É, mas e um compasso de um por um? De quatro por um? Quanto que vale a semibreve? Ah, mas é isso, eu não sei. Entendeu? Então assim, não é simples, é o que você falou, Crisão, não é simplesmente decorar, ir decorando, é você sentar para estudar e entender cada coisinha. Ah, o que é fórmula de compasso? Fórmula de compasso é essa numerozinha assim. Então, esse número de compasso serve para quê? Aí você faz exercícios. Ah, então se eu mudar isso aqui, se eu mudar, beleza. E o número de cima? É isso, tá bom. Agora, o que é esse sinalzinho? Ah, isso aqui é um ritornelo. Para que serve? Ah, é um sinal de repetição. Você viu que não é simplesmente só o lançar, cada bolinha vale tanto. Não, é muito além disso. Então, a parte da teoria, ela também tem que separar um tempo para você sentar e estudar só a teoria. O que eu fazia? Hoje eu não faço mais. Hoje eu separo momentos do meu dia. Mas eu deixava para estudar o Pozzoli e a parte da teoria, quando eu era solteiro, morava na casa dos meus pais ainda, eu estudava de noite, antes de dormir. Então, assim, eu chegava, eu estudava à noite, eu chegava da escola, onze horas, onze e pouquinho, eu estudava das onze horas até meia-noite, estudava uma horinha, quarenta minutos, porque aí eu deitava, eu ficava pensando naquilo lá. A minha mente ficava meio que trabalhando, no outro dia eu acordava meio que pensando. Então, no outro dia eu passava o dia todo pensando naquilo lá que eu estudei de noite. À noite, aí eu voltava a estudar. Então, assim, tem série do Pozzoli que eu sei de cor, que eu revisava, passava, eu virava o Pozzoli ao contrário, uma coisa assim que eu comecei a falar, que legal, peraí, deixa eu fazer um negócio. O Pozzoli estava assim, então deixa eu ler ele assim, aí eu li ele ao contrário, deixa eu fazer a tantos BPM, ah, deixa eu diminuir, agora deixa eu bater palma e cantar o Pozzoli, agora deixa eu bater o pé, fazer a mão, fazer outra coisa e cantar o Pozzoli, agora deixa eu marcar com a boca, um, dois, e tocar com a mão, né? Tem vários métodos, e isso aí você fala assim, ah, mas pra que isso? Você já está trabalhando só uma parte de polirritmia, vamos falar, você está fazendo uma coisa com a boca, a mão fazendo uma coisa, o pé fazendo outra, lá na frente você vai começar a entender. Então, falou de teoria, não pensa que é só decorar as bolinhas, ah, a bolinha é uma semibre, vale quatro tempos, tal, tal, ah, eu já sei parte teórica, não, é muito mais, cara, é muito mais mesmo, é assim, e os alunos da Muzicas têm o prazo, a oportunidade de estar estudando, porque a gente tem a parte da teoria, tem os professores que falam só da parte teórica, a gente em todas as aulas explica esses pontozinhos, os alunos me perguntam muito, ah, o que é esse símbolozinho? É uma pausa, ah, isso aí é tal coisa, então assim, eu amo teoria, eu acho fantástico. Ah, teoria é fundamental, é fundamental para quem tem o mínimo de vontade de aprender música, e o pessoal, você falou, o pessoal tem medo de partitura, e partitura é, na verdade, é muito mais fácil, a partitura facilita para você, não é algo que dificulta, ali na partitura, cara, está a música inteira aberta, sabe, para ser parado, cada detalhe, cada elemento da música está ali na partitura, então, perca o medo, gente, não precisa ter medo de partitura, a partitura é nossa amiga, nosso aliado, né, inclusive aqui, hoje, com a internet, com a facilidade que nós temos, o músico que não sabe ler partitura, ele está perdendo, é, uma riqueza, né, porque se você consegue ler, você tem aí infinitas coisas para você baixar, fazer download de muita coisa aí, e estudar, né, então, assim, eu falo, não é obrigado, eu conheço um monte de músicos, excelentes músicos, que são autodidados, e não tem a leitura musical, não é isso que eu estou falando, o cara, para ser bom, tem que ter a leitura, não, mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a leitura, ela faz o caboquinho, dá um salto muito grande, a técnica, leitura, assim, ele leu, ele vai compreender mais, outra coisa, se você for tocar com uma gig, uma banda, às vezes você fala, nossa, eu vou tocar sábado, não vai dar para eu decorar 10 músicos, não vai dar para eu decorar X músicos, você pode fazer os lembretes ali, fazer as anotações, escrever, chegou, não tem como errar, cara, está escrito ali, quem sabe ler 3, 4 e tchau, entendi. Então, eu já vou, vou dar um spoiler, porque está, aqui na plataforma, cara, está chegando um curso de produção, é, já, logo em breve, já vai chegar um curso primeiro de produção de VS, e, que massa, é massa, cara, já, é daqui poucos dias, daqui poucos dias, e, então assim, entrando um pouquinho nessa, que você falou de, a pessoa que não tem o domínio de partitura, é, com os cursos que estão por vir agora, hoje em dia, é muito, muito mais fácil, cara, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha uma, uma caixa de som, não era nem um amplificador, que eu tinha um, um botão de efeito, que era um trêmulo, hoje em dia, é, cara, é assim, aí, hoje em dia, é, tem tanto plugin, tanta forma barata, de, de você experimentar tanta coisa, e com o curso de produção, é, aqui na, na plataforma, o professor vai mostrar, que com o, o programa, você não precisa nem de, de um, é, como é que chama aquela, aquele teclado que não tem timbre, o, não é sintetizador, é o, ah, enfim, você não precisa nem de, de um teclado MIDI, para poder, tocar mesmo o instrumento, e você, pode simplesmente, usar a partitura, com a partitura, cara, você, consegue produzir uma música inteira, com vários timbres, com tudo certinho, então, como você mesmo falou, não é obrigado, excelentes músicos, não sabem ler partitura, é, mas você está perdendo uma oportunidade, cara, muitas oportunidades, né, então, é, hoje o estúdio, o pessoal de estúdio, às vezes, chega com a partitura, e eu já toquei em orquestra, fazer participação em orquestra, às vezes, é, o pessoal, chega na hora, olha, a música é tal, desculpa te interromper, hoje em dia, você não precisa nem de um controlador, para poder, produzir uma música completa, pode continuar, desculpa, eu te interromper, não, então, mas é isso aí, eu acho que, você vê, na produção de um estúdio, o cara precisa, numa orquestra, o cara precisa, para dar aula, ele vai precisar, então, assim, a parte de teoria, não é só o chato, né, ele vai te, é o diferencial, é o que eu falo, se você quer ter um diferencial, você tem que ir para o caminho do diferencial mesmo, se você, ah, eu sou batera, eu já vou ser o primeiro aluno desse curso aí, vixi, eu já vou ficar em cima, na hora que ele sair, eu quero estudar muito ele, por quê? A gente tem que estar antenado, cara, tem que estar antenado, o cara quer ser batera, mas, às vezes, ele não sabe, nem o mínimo de um acorde, de um instrumento, sabe, não sabe um pouquinho, da parte da teoria, às vezes, o cara está tocando ali do lado, ele não está nem ouvindo o que está rolando, então, se eu acho que o batera, ele tem que saber, pelo menos o mínimo, até aqui na live, aqui, estava o meu professor de violão, estava aqui na live, eu dou aula de batera para ele, ele é meu aluno de, ele é meu professor, cadê ele? O Tulio, o Tulio, estava aqui, comentou aqui agora mesmo, ele falou, cadê ele? É o Tulio, eu não tinha comentado, cadê? Espera aí que a gente abre, aqui ó, Tulio, Tulio, eu já tenho o que dizer, o Tulio, nossa, conheço demais, beleza, cara, chique, manda um abraço aí para nós, que legal, cara, que legal, e assim, eu estudo violão, toda segunda, eu tenho aula com ele, ele tem aula comigo, a gente troca figurinha, porque assim, eu preciso muito disso, para eu tocar o meu instrumento bem, para eu me ouvir bem, para eu saber o que estou fazendo, na hora de produzir, eu preciso muito saber sobre o seu software, o que vai usar, como que eu vou usar, se eu devo fazer isso, e partitura, não, gente, não é só o instrumento, eu acho que é muito além disso. Cara, já que você tocou nesse assunto, eu acho legal para caramba, porque a música, ela é inteira interligada, tudo é interligado, igual você está fazendo aula de violão, cara, vamos fazer o exercício contrário, o que você acha que um aluno de violão, vai extrair, se ele fizer umas aulas de bateria, no que vai melhorar violão, ou guitarra, ou sanfona, o que você acha que um outro aluno, de outro instrumento, evolui estudando bateria? Eu acho a bateria um instrumento muito completo, não é porque eu toque bateria, não, porque a gente, a nossa coordenação, a gente trabalha muito a parte da coordenação motora, tempo, a lateralidade, o cara tocar ali, a ambidestria, você tocar com os dois braços, você fazer os movimentos, então, tudo isso, a gente trabalha tocando bateria, né, e quando o cara, às vezes, tem muitos, muitos, muitos amigos que falam, nossa, eu consigo muito fazer a nota, mas aqui eu não tenho ritmo, não tenho swing, eu não consigo mudar, às vezes, por iniciante, ele tem essa dificuldade, para a bateria, o baterista, o cara que treinar, eu tinha um professor aqui na escola, ele era um professor de teclado, ele participava de todas as minhas aulas de rudimento, todas as minhas aulas de rudimento, ele até cancelava aluno nesse horário, ele não pegava aluno, para ele fazer as aulas de rudimento comigo, e aí, assim, teve um dia que ele chegou em mim e falou assim, ah, eu quero te mostrar alguns resultados, depois de um tempo, seis meses, que ele estava fazendo aula, e aí, ele sentou, foi tocar teclado, eu sentei, e ele tocou, eu olhei para ele e falei assim, e aí, beleza, foi lindo, você observou que aqui eu fiz um paradidas? Eu olhei para ele, como é que é? Eu falei assim, você observou que nesse momento eu fiz um paradidas? eu falei, que hora? Ele fez assim, é mesmo, cara, você é um paradidas. Ó, tá vendo aqui, ó, aqui eu fiz tal coisa, então ele pegou rudimentos da bateria, e aplicou na percussão do teclado, cara, eu achei fantástico, e caraca, como é que você pensou nisso? Foi lindo. E fora aqui, assim, a bateria a gente tem a riqueza de ritmos, né, então você vai aprender, a gente vai falar de ritmo brasileiro, aí fala, ah, ritmo brasileiro, eu vou aprender só o samba, mas a gente tem lá, coco, Zé Pereira, Maculelê, Xote, Toada Moderna, Calam, e aí vai de ritmo brasileiro, uma porrada de ritmo brasileiro para o cara aprender. Então tem a riqueza dos nossos ritmos, fora o que eu falei, coordenação motora, o cara ter essa, a facilidade de trabalhar a mão esquerda, a mão direita fazendo outra coisa. eu hoje eu estou estudando muito, muito não, estou estudando, é um pouquinho, dentro do meu cronograma de estudo, a parte de polirritmia, trabalhar essa parte de, da polirritmia, os estudos em cima disso, e não é só para o bater, todos os músicos tinham que estudar isso, mas deixa essa responsabilidade para o baterista, então, quem estuda violão, faça a batera, faça um outro instrumento, mais a bateria, que é um instrumento percussivo, que sai da parte de harmonia, um instrumento melódico e tal, e quem estuda bateria, isso é um instrumento harmônico, eu acho que os dois tinham que casar, eu sou baterista, mas eu sei um pouquinho de violão, aí eu toco o violão, é igual o Tulião, toco o violão, mas eu sei tocar bateria. Cara, sabe o que eu acho legal? Eu acho que falta um pouquinho, para quem está começando do zero, e tem um objetivo, principalmente para quem tem vontade de ser, de ir para esse lado um pouco mais virtuoso da música, eu vejo muitos guitarristas, tocando com velocidade, mas sem precisão, a pessoa, a Dani gosta muito de falar disso, a Dani gosta, e eu sou um exemplo disso, quando eu comecei a tocar, que eu fiz o meu primeiro teste, para a minha primeira banda, que eu não passei, inclusive, como guitarrista, era muito novo, aí, o fato de eu ter tomado o não, e me falado, é não, só que melhora nisso, 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 o ponto que me falaram, era a precisão, eu fazia swing, eu toquei lá, Cláudia Leite, eu toquei, eu lembro que na época, era o, quando saiu, daquelas do Daft Punk no começo, você lembra, a Get Lucky, fazia, tocava certinho, mas faltava precisão, chegava no solo, foi tocar aquela do Gans, o Sweet Shide, chegava no solo, eu fiz rapidão, sem precisão, cara, então, falta, para quem tem vontade, de ser virtuoso, sem precisão, não chega na velocidade, e a Dani, a Dani está aí, esperta, já mandou um salve para a gente, então assim, a precisão, cara, para quem está, quem tem vontade, de ser virtuoso, quem tem vontade, de desenvolver, é indispensável, é indispensável, porque, e a gente consegue aprender, com a bateria, né cara, eu acho bem legal, e fica a dica já, se você, quer ser virtuoso, estuda a bateria, isso aí, não, mas, eu, eu recomendo mesmo, meu notebook, acaba a bateria, que eu, estou ligando no outro computador, mas, eu vi, alguém me comentou aí, estudar o contrabaixo, meu primeiro instrumento, que o primeiro instrumento, que eu comecei a, a estudar, a primeira aula que eu tive, foi o contrabaixo, é um instrumento, que eu sou apaixonado, cara, apaixonado mesmo, acho o contrabaixo, um instrumento, assim, fantástico, acho, mas assim, eu não estudo, fiz umas aulas e tal, aprendi poucas coisas, mas, eu sou curioso, eu tenho ukulele, eu tenho teclado, quando dá, eu estudo um pouquinho de teclado também, eu gosto de estudar, eu não dedico 100% do meu tempo, para os outros instrumentos, porque eles são instrumentos secundários, para mim, eu dou prioridade, para bateria, mas, se precisar de eu tocar, uma música no contrabaixo, e tiver a cifrinha, eu não deixo para trás não, eu vou ensinando, eu faço fome não, foi o André que falou, não, foi o Nathanael, Nathanael falou, toca bateria e violão, e cê um pouquinho de contrabaixo, é, cara, é legal para caramba, ainda mais que hoje em dia, porque antes, eu estava trocando uma ideia, com o Kikloreiro na live, e ele comentou, porque antes, você tinha vontade de tocar um instrumento, aí o que que acontecia, você conhecia alguém, que tinha um violão, aí, você ia atrás dessa pessoa, pegava o violão, você começava, então não tinha muito acesso, a instrumento, imagina para você ter um saxofone, sendo que você não conhecia ninguém, que tinha um saxofone, você não conhecia professor, então hoje, é muito fácil, cara, tem plugin de tudo quanto é jeito, tem plugin de verdade, com instrumento real, tem plugin simulado, então assim, seja curioso, aproveita, né cara, descubra o mundo, é aqui ó, o André falou, no prog precisão é essencial, caramba, o cara é um music simulante, aí a Dani falou, todo guitarista deve estudar bateria, é, é, é assim, o aluno da music, ele tem essa, essa vantagem, assim, fala, ele só não vai ficar bom, se realmente o cara não dedicar, o cara não falar assim, não, eu não quero mesmo, sabe por quê? Porque assim, ele pode separar, ele vai lá ser o aluno do professor de violão, ele separa 10 minutinhos do dia, pega uma aula de bateria, vai estudar, igual eu disse, ah, mas eu não tenho bateria, estudo no sofá, eu pego lá um padzinho, faz algum movimento, compra um par de paqueta aí, por 15 reais, e vai estudar, né, e, tem que estar lá, é só estudar, e é informação, você acabou de falar, eu pra ele poder estudar, quando eu comecei, que não faz muito tempo não, não tinha o YouTube, o YouTube, nunca vi falar de YouTube, então assim, ou a gente sair da cidade aqui, estudar com o professor lá em São Paulo, Campinas, você não estudar, você não tinha, antigamente era a fitona, a fita, VHS, a gente sentava lá pra assistir, eu decorava as fitas, só tinha uma, era uma, duas, né, quando eu assistia uma videoaula, uma video, né, uma videoaula, voltava ela, e voltava ela, e voltava, voltava, porque assim, era a riqueza que nós tínhamos, né, hoje não, hoje é, é, é mil vídeos por, por dia, então isso aí, então, aí, no começo da live, você falou que ia falar um pouquinho sobre organização de estudos, então, acho que chegou a hora, agora tá, agora combina. Então, eu acho o seguinte, ó, é, eu venho falando isso aí, eu já acho que já, eu já até respondi isso, sem, sem dar o ênfase, mas assim, a gente tem que trabalhar os membros, né, os membros do nosso corpo, é, organizados, então, se você vai estudar, você sabe que você tem uma hora, organiza o seu tempo pra fazer o rudimento, o rudimento, ele é, pro baterista, ele é super importante, ele vai ser a base pra você, então, começa, você faz o cronograma do seu estudo, ah, eu vou estudar todos os rudimentos de single, o single stroke four, o single stroke seven, aí você faz todos os rudimentos de single, que você tem o single stroke e vai, beleza. Ah, eu vou começar agora a fazer os rudimentos de dois e dois, vou começar a estudar, só que aí, dentro do seu estudo, estuda também os exercícios pra pé, os exercícios de bumbo, né, vai lá do um ao quatro com o pé direito, um ao quatro com o pé esquerdo, você estudou, estuda o rudimento com o pé, é importantíssimo, você trabalhou aqui um em um com a mão, vai lá, faz um em um com o pé também, vai ter mais dificuldade, claro, mas você tá movimentando, beleza, treinei, e depois eu vou treinar o groove, o que que é? A junção das mãos com os pés, treinei o groove, depois uma frase, criar uma frase, ou, ou, sei lá, estudar o rudimento que você fez dentro de uma frase, que seria a aplicação, você fazendo isso, você já consegue ter resultados, por quê? Você já trabalhou a sua mão pra parte técnica, o pé pra você trabalhar a sua, a intensidade, força e velocidade com os pés, treinou um groove diferente, um groove novo, e a aplicação do rudimento junto com o groove, e tocar uma música, né, e a música, quando a gente fala de tocar uma música, a gente sofre muito com os alunos, o que que é? Ele fala assim, ah, mas eu peguei uma música hoje, eu não consegui tocar ela, você não vai conseguir tocar ela hoje mesmo, você vai, às vezes você pode passar por cima dela, só tocar de qualquer jeito, mas tirar uma música mesmo, você entender o que o baterista tá fazendo, isso já é um estudo também, você ouvir um cara tocando, e falar, ó, daqui 15 dias, eu quero essa música pronta, mas é pronta mesmo, se o cara bateu num prato menor, se o cara bateu num prato maior, se ele tá fazendo a virada X, se ele tá fazendo a virada tal, isso é tirar uma música, né, não só tocar ela, e isso é um estudo, e separar um momento pra parte de, da leitura da teoria, isso eu falo com o estudo de iniciante, né, com o estudo de iniciante intermediário, pra você desenvolver, né, a parte de estudo de caixa, rudimento, a parte dos pés, leitura, e tirar uma música, isso é o básico, que você tem que separar por dia, por isso que eu falei uma hora, se você separa, 10 minutos de rudimento, 10 minutos pra você trabalhar os pés, já deu 20 minutos, tocar um groove, mais uns 10 minutos, o groove com a virada, mais 10 minutos, 40 minutos, 10 minutos pra você fazer, é, leitura, tirar a música, e mais 10 minutos pra você ler, uma hora de estudo, perfeito. Cara, que legal, porque, a gente precisa, tocar mesmo, tocar música, ficar só no estudo, só rudimento, a gente se sente desmotivado, então, vai, rudimento, groove, pé, mão, cara, aí deixa o estudo mais dinâmico, aí dá vontade de estudar, né, o estudo. Não pode fazer o reverso, né, começar tocando música, eu sempre falo, a música, ela é seu prêmio, deixa ela pro final, porque às vezes envolve tocando música, aí o cara fica só tocando música, só tocando música, e aí vai chegar um ponto, que ele já tá limitado, ele não consegue fazer coisa nova, as frases dele, as mesmas, ele não tem criatividade, ele não tem ferramenta, o que acontece, o que você vai fazer? Ah, eu vou estudar todos os exercícios que eu tenho que fazer, e no final, eu vou aplicar isso em uma música, eu vou tirar isso, eu vou tentar usar isso em uma música, fantástico, né, eu tenho alunos que não estudavam, não faziam aula, e ele ficava o tempo todo só tirando música, mas se você ouvir ele tocar a primeira música e a décima quinta música, é o mesmo som, não tinha nada, uma ferramenta diferente, não tinha nada de novo, e aí quando ele começa a estudar a parte técnica, ele consegue ter mais repertório em termos de fraseado, groove, groove com gosto de note, e aí vai. E você acha que uma pessoa para se tornar um bom músico, um estudante, para ele chegar no nível bom, qual que é a necessidade dele ouvir vários estilos diferentes? O aluno, ele precisa ouvir música, ele precisa conhecer coisa nova, bateristas diferentes, você escuta música? Conta um pouquinho disso aí, de ouvir música, você escuta música, professor? Não. Não gosto, cara, de escutar música. Sério? Só o Dindão, tô brincando, claro que eu escuto. Ó, deixa eu falar uma coisa, eu tenho uma liga. Três segundos eu ainda acreditei. Assim, ó, eu não sou, vou ser sincero, eu não sou aquele que coloca, como eu vou dizer assim, a música, para me ficar ouvindo, que toca em rádio e tal, isso aí eu não faço não, sabe, às vezes dentro do meu carro lá, minha esposa liga o carro e tal, que está rolando alguma coisa ali, eu escuto, está comigo e tal, mas eu não sou muito de ficar colocando música para eu ficar ouvindo o que está na modinha. Eu gosto muito de sentar para escutar música no meu momento, né, então assim, no meu dia a dia, a escola o dia inteiro que está rolando música, lá na recepção está rolando música, então, às vezes o aluno traz, eu conheço muito repertório, o aluno traz uma música sertanejo, um samba e tal, então a gente está sempre tirando música nova, todos os dias, oito vezes por dia, coisas novas. Mas o que acontece? Eu gosto muito de escutar coisas que vão me trazer algum resultado, assim, por exemplo, assim, eu vou, hoje eu vou falar assim, eu vou estudar esse mês, esse mês eu vou focar um pouquinho no jazz, né, eu vou ficar sentado, eu vou sentar, vou estudar jazz, vou estudar, então, eu acho assim, para você tocar o jazz, quando você estuda a parte técnica, ah, eu vou estudar lá, a cúpula do jazz, eu estudei as caixas, independência, com o bumbo e tal, o sincronismo, a linguagem e tal, você só vai conseguir tocar de verdade quando você escutar, se você não escuta, se você não consegue, se você não escuta o repertório, as origens, quem toca realmente, antes, é muito difícil você ter esse swing, você vai, pode até tocar, você pode até desenvolver aquilo lá, mas quando você escuta, o resultado é outro, então, assim, eu, quando o meu aluno fala, ah, eu quero estudar pedal duplo, então, escuta, bateras de pedal duplo, vai lá, senta, escuta o cara tocando, vê como é que ele toca, se o bumbo do pé direito é mais forte que o esquerdo, se o cara faz a frase em qualquer momento, e tal, porque aí você começa a ter linguagem, foi segunda-feira, eu dei aula de reggae com um aluno, e aí eu terminei a aula de reggae, e eu falei, agora vamos tocar, ele fez duas aulas do assunto reggae, e na terceira aula a gente ia tocar, vamos tocar, segunda-feira foi a hora dele tocar, quando eu coloquei para tocar, ele falou, cara, eu vou ter que estudar de novo, por quê? Porque ele sabe tocar o reggae, mas estava faltando swing, aí eu falei para ele, está vendo, está vendo esse, sabe isso aqui, os caras estão dançando, está faltando isso, você está tocando certo, mas está faltando molejo, está faltando swing, sabe aquele lance do negão tocando batera, que você fala, cara, que que é isso, e que swing que é esse, por quê? Porque o cara escutou desde moleque, o cara está lá no meio, ele foi para as rodas de samba, então, de verdade, tem que escutar, o momento de escutar, ele é super valioso, quanto estudar uma técnica, então, eu falo assim, não tem como você tocar uma coisa bem feitinha, se você não escutar, e aí, aqui, eu separei, essa lista aqui eu tenho há muito tempo, o pessoal hoje segue várias bateras, grandes bateras hoje, que postam informações, tem muito material excelente, longe de mim falar mal da galera da atualidade, viu, porque a galera de hoje está, assim, é surreal, são ninjas, é de outro mundo, mas aqui eu anotei alguns bateras que fizeram parte do meu crescimento musical, e eu sempre falo, essa lista aqui eu falo para os meus alunos, eu sento e falo para eles, olha, escuta esses caras aqui, eu vou falar de quase 50 nomes, escolhe um, escuta um deles, senta para ouvir, põe lá, e eu tive que correr muito atrás, para eu me comprar uma fitinha, cassete, ou um VHS, para eu poder ouvi-los, hoje você tem, digita no YouTube aí, você tem esses caras, posso falar? Pode ficar à vontade, depois você manda para a gente, que eu posto aqui, eu mando para os alunos inscritos também, depois você, beleza, eu já passo para o pessoal, vai lá professor, bateristas brasileiros, tem uma mulher que chama Lilian Carmona, eu estudei com ela durante um ano e meio, se você ver o currículo dela, eu não vou falar nada dela, porque quem é batera conhece ela, eu já tomei aula com diversos bateras de renome, Giba Feveri, Ramon, Alexandre Pozzan, essa galera tudo, eu já estudei com esses caras, mas a Lilian foi um divisor de águas para mim, então assim, pesquisem Lilian Carmona, é surreal, ela é demais, Edson Machado, Robertinho Silva, Milton Banana, Ayrton Moreira, e o Nenê, esses são os bateras brasileiros, lá da antiga, e quando eu era mais novinho, eu escutava muito, e aí, os bateras que não são brasileiros, Max Roach, Simon Phillips, Greg Bissonetti, a galera do rock'n'roll hoje, escutar esse cara, esse cara, Greg Bissonetti era muito massa, massa na década de 1980, 1990, esse cara tocando era, sabe, era massa demais, um batera chamado Akira Dimbo, o Akira Dimbo, ele é um cara que, que misturou muito a parte eletrônica, com batera acústica, na época era, cara, quando nós vimos isso, assim, lá atrás, que não tinha, ninguém fazia isso, era muito massa, só que se nem é só misturar, a independência dele tocando, era demais, era top demais, então, e eu tive a oportunidade de participar do Master Class dele aqui no Brasil, assisti, assisti, assim, o Master dele, assim, foi genial, eu tive o prazer de estar lá, outro batera, o Omar Hakim, Alex Sakuna, Alex Sakuna, assim, eu sou muito fã, demais, e um batera que, assim, eu tenho ele como referência, desde sempre, Dave Weck, assim, quem me conhece sabe que eu sou, fã número um do cara, até tem uma história, depois você me lembra de eu contar uma história do Dave Weck aqui, por favor, não deixa eu esquecer, não, John Boha, Bird Rich, Tony Williams, Vinicolai Utra, Steve Gadd, e entre outros, então, esses caras aqui, eles são caras que, tudo que você vê hoje, a galera tocando, a galera de hoje fazendo, esses caras faziam lá em 1980, 1970, e, assim, sem instrumento, com tecnologia, que hoje o instrumento, você olha para ele, o instrumento está tocando sozinho, então, esses caras, é genial, então, assim, todos os alunos, não fica só preocupado com a galera de hoje, vai nas raízes, eu sou muito antigo, sabe, eu sou muito, você perguntou o que eu escuto, então, assim, às vezes eu, eu tive um excelente professor, um excelente amigo, um cara que me faz falta demais, que é o Solar Airspio Vezan, eu entrei para tocar na banda do Solar Airspio, então, quando eu entrei na banda do Solar Airspio, eu tinha 15 anos, e me convidaram para entrar na orquestra, eu falei, cara, vou lá, eu vou ver o que é, se é para tocar bateria e ganhar dinheiro, eu vou lá, cheguei lá para tocar, ele olhou para mim, sabe tocar samba? eu, não, eu, eu tocava rock and roll e tal, não, vamos tocar samba é assim, aí, cara, não sei, ele falou, você sabe tocar salsa? Não, cara, não sei, tudo que ele me falava, eu não sabia nada, e aí ele falou assim, ó, acabando o ensaio, eu quero conversar com você, a orquestra inteira montada, e eu fiquei lá só fingindo estar tocando, acabou o ensaio, ele falou assim, ó, eu gostei de você, gostei do seu jeito e tal, e eu, eu vou acreditar, você vai vindo aqui na minha casa durante a semana, e eu vou te mostrando os discos, tudo que eu sei de ritmos, de, de, de conhecimento desses caras, eu aprendi com o Solar Airs, porque aí ele me mostrava atrás do disco, quem que eram esses bateras, ele falava, tá vendo esse batera aqui, é o fulano de tal, e aí eu começava a escutar, e eu pensando no batera, porque era disco, o Solar Airs põe naquele som dele, ó, eu me emociono, cara, era lindo, e eu ia lá duas, três vezes na semana, para, para, para fazer aula com um cara que tocava trompete, que nunca tinha tocado bater, e ele punha lá os discos, ouvindo aquelas, as vassourinhas, ele falava assim, faz isso, aí eu tentava fazer, não, mas não é isso ainda, você tá vendo, você tem que fazer mais isso aqui, ó, ele me falava, e, eu fiquei muitos anos na, na Request, depois disso, né, quase 15 anos tocando com ele, foi a minha maior escola, é, eu falei que eu ia falar um negócio, que que era mesmo, ah, lembrei, do Dave, do Dave, do Ecker, cara, assim, ó, acho que eu nunca falei isso aí, em live, nem em nenhum lugar, em nenhum lugar, acho que eu nunca contei essa história, é, há uns anos atrás, o Dave do Ecker veio no Brasil, né, ele, a última vez que ele veio no Brasil, e aí eu conversei com os alunos aqui na escola, fizemos uma, uma, compramos os ingressos juntos, ó, juntamos aqui, compramos os ingressos, eu tinha uma doblô, todo mundo vai comigo na doblô e tal, beleza, o workshop era numa quinta-feira, lá em São Paulo, na terça-feira, à noite, comecei a sentir dor, sentir dor, quarta-feira de manhã, fui para o hospital, cheguei no hospital, o médico falou, ó, cara, você tá com, ah, como é que chama aquele negócio do lado, tá aqui, tava com o negócio na cabeça, apêndice, apêndice, isso, nossa senhora, ô cara, você tá com isso aí, você vai ter que entrar na sala de cirurgia agora, senão isso aí vai, é saturar, que eles falam, é suturar, vai estourar dentro de você, vai te dar um problema, falei, não, não quero fazer isso, não, não, vai, vai, acabou que me colocaram na sala lá, na quarta-feira de manhã mesmo, bem cedinho, me colocaram lá, fizeram essa cirurgia comigo, e aí, à tarde, na hora que eu fui para o quarto, a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe, na hora que minha mãe estava lá do lado, minha mãe e minha esposa, cara, amanhã tem workshop do The Medical, eu não posso perder, não é possível, e aí o médico entrou no quarto e falou, deixa eu te fazer uma pergunta, que dia que eu vou ter alta? Ele falou assim, amanhã, de manhã, se tudo der certo, você vai ter alta, eu posso ir para São Paulo? Vai ter um evento lá e eu preciso ir, eu não posso faltar, não é recomendado, porque você vai estar com ponto e tal, mas eu preciso ir, eu preciso ir, eu quero ir, não sei o que, eu não vou falar para você ir, mas se você quiser ir, você não vai dirigindo, vai sentado, chega lá, você fica sentado, pode ser que tudo bem, beleza, 10 horas da manhã eu tive alta, estava marcado para sair 11 e meia da manhã, 11 e meia da manhã, os meninos tudo aqui na parte de casa, aí minha esposa, não vai, não vai, eu falei, eu vou, eu estou bem, só que eu estava com a anestesia, eu estou bem, eu estou super bem, juntei as malinhas e vazei, quando chegou em Ribeirão Preto, foi passando o efeito da anestesia, eu fui ficando branco, eu fui passando mal, que dor, que dor, eu desmaiei de dor, aí os alunos foram super gentios, me largaram lá no pedágio, lá naqueles pontos do pedágio, e eles seguirem viagem, pensa numa tristeza, pensa numa, assim, até hoje, o tanto que eu fico bravo, e assim, aborrecido, por não ter ido nesse workshop, e ter tido isso, onde antes, é, só comigo que acontece isso, ah cara, acontece, quem nunca passou por isso, né, mas eu quis dizer, eu não desisti, é, mas, legal que seus alunos foram parceiros, hein, foi, me largou lá e foi, nossa, o meu carro, nossa, ó, vamos responder o povo aqui, não, é só fazer um comentário aqui, meu cara, tem um, você já terminou de falar da lista, dos bateras? já, cara, tem um cara, que eu choro com a desse cara, que eu acho ele muito sensacional, que é o Ralph Rowe, que ele é do Chique, você conhece? Uhum. O Chique lá, dos anos 70, cara, ele tem um swing de chimbau, que ele toca muito simples, só que o cara tem um swing, um chimbau molhado, cara, que é impressionante, é, e até hoje, depois de velho, né, porque o tempo já deu uma passada, boa, né, de, cara, o cara é um monstro, é muito bom, nossa, é, 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 é o que eu disse, pegar hoje, a galera de hoje, a pessoa que tá aí, fraseando pra tudo quanto é lado e tal, mas pega lá o Burry, vai, tem até aquele filme, que os caras fizeram de batera e tal, é, hã? O Iplash? Isso, que até o menino toca o caravan e tal, e ele, ele tem uma imagem do Burry lá, ele fala do Burry. Então assim, você pega esses caras, vai, vai ver vídeo do cara tocando lá, lá atrás, mas bem lá atrás, você vai ver o cara fazendo umas coisas, uns movimentos, um em um do cara, numa, numa sutileza, numa perfeição, numa velocidade, aí você vai falar, ah não, peraí, o Joãozinho que eu acho que é o, que ó, né, é um dos melhores, o cara é rápido, o cara lá atrás, o senhorzinho tocando, é fantástico, então assim, pegar essa galera lá atrás também, não tô falando que não tem que estudar o pessoal de hoje, tem que estudar mesmo, mas dividir esse momento, escutar quem é os raízes, quem, quem desenvolveu, ver, os baterias que tocavam tão simples, mas você vê a sutileza, se tinha alguma nota falhando ali, você pega o Dennis Chambers com o David Weck, a diferença de baterias, na época os dois eram, estavam no auge, né, então assim, comparar o que um faz com o outro, igual disse o Alex Aconda, você vê esse cara tocando, é assim, é, é, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra fazer. Tem um vídeo, cara, esses dias que, que eu vi recente, ele, não é um vídeo tão recente, mas me impressionou, de um jeito que fazia tempo que eu não ficava impressionado, que foi aquele batera do, do Michael Jackson, sabe, o Jonathan Muffet? Sim, o Jonathan Muffet, cara, ele pôr, uma simplicidade, assim, só que com uma precisão, uma independência, cara, é, impressionante, eu não consigo pensar outra palavra, eu fiquei impactado, eu falei, caramba. Então, mas aí você vendo, é, é, é legal você falar dele, por quê? É, o músico, eu sempre falo isso, o músico tem que ser igual água, igual massinha, né, a água, se você colocar ela num, num, num recipiente quadrado, ela vai ficar no, no, no formato do quadrado, se você colocar no redondo, ele vai ficar no, no redondo, então assim, ó, você tem que ser, saber tanta coisa, que você não vai precisar usar, né, você tem que falar, cara, eu sei todas as técnicas, mas eu não preciso usar elas, o problema é quando o cara, ele aprende uma, duas coisas, ele tem que usar naquela música, você pega, o cara tá assim, tum, 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 pá, tum, pá, tum, imagina se ele fizesse, ó, a música, tum, 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 ele não ia ser o esquema, não ia dar certo, e sabe tanto, ele sabe tanto, que ele falou assim, não, eu vou fazer só, tum, 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 pá, tum, tum, é um swing fenomenal, é o que você falou, é verdade, é incrível, o cara ter, ter a, não é a humildade, que eu vou falar a palavra certa, mas é o cara, ele ter o autocontrole, de não precisar provar, né, cara, pra ninguém, que o cara sabe fazer muita coisa, naquela música, que é o mal de hoje, o cara tem que, fritar tanta coisa ali, ele faz aquela salada numa música, e o cantor, a mensagem que era pra mandar, ficou dando pra trás, só deu o cara, e o, por isso que o, que a banda do Michael Jackson, é os caras, né, porque, ali ó. Então, semana passada eu fiz uma live com o Richelli, e ele, a gente tocou nesse mesmo assunto, e ele usou a palavra humildade, ele falou, o músico, ele tem que ser humilde, tem que se garantir nas técnicas ali, tem que, ter versatilidade, tem que ter repertório pra, pra fazer uma, uma doideira ali no meio do show, ó, precisou, o cara tá presença, mas, tem que tocar pra música, e, é isso que os caras, das antigas, vem ensinando a gente, né. É, porque, é que o lance da ferramenta, né, eu falo do pedreiro, o pedreiro, ele, às vezes, ele vai construir uma casa, e aí ele tem um monte de ferramentas, só que ele não sabe usar, o que acontece, ele não vai construir uma casa, às vezes, um tiozinho que tem menos ferramenta ali, mas ele tem a experiência, às vezes, ele vai levantar a casa, beleza, são dois pontos, mas por que não, você ter todas as ferramentas, todas as ferramentas possíveis, investir no equipamento, toda semana, sei lá, e comprar uma chave de fenda, um alicate, uma bitoneira, não sei o que lá mais, que eu não sou pedreiro, mas deve ter um monte de ferramenta lá, e na hora que você precisar, você tem a ferramenta, do que você chegar e falar, nossa, eu tinha que apertar o parafuso, e a chave Allen, eu não tenho, eu tenho a chave de fenda, aí você fala, nossa, não é, então, é melhor você ter, e não precisar, do que você precisar, e não saber fazer. É, cara, e, fica aqui a dica, todo mundo entendeu, busca na fonte, busca na raiz, de onde que veio, e vamos crescer com os melhores, com as grandes referências. Dica, busca nas fontes, e depois busca na musiques. Boa, é isso aí, inclusive, inclusive, posso dar mais um spoiler? Vai. Está vindo mais um curso novo, sensacional, cara, dessas novidades, está chegando o curso, tão esperado de percepção, então, poucos dias também, já está chegando, então, pessoal, já, aqui na musiques, sai músico completo. É isso aí. Vamos lá, vamos ler um pouquinho, né, você falou dos comentários. quando começou a live, teve alguém aqui, eu estou tentando achar, que perguntou sobre o lance de tocar, bater e baixo, eu não lembro, a gente começou o assunto, e eu não respondi, cara, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, com o André Matos, professor, gostaria de saber sua visão da importância da sincronia baixa e bateria numa live. boa, excelente pergunta. É, deixa as perguntas aí, gente, que aí eu vou responder todo mundo, e agora a gente vai parar o assunto, a gente só respondeu, né? Ó, o que eu penso? Eu acho o seguinte, a bateria, eu não vou dar título de melhor ou pior instrumento dentro de uma banda, não é isso. Mas eu tenho uma visão, como baterista, como baterista, de o seguinte, é, o meu bumbo, ele não tem, melodia, ele não tem nota, então ele tem um som de tum. O que dá, notas para o meu bumbo, o que faz o meu bumbo soar, é, alguma coisa melódica, é o baixo, para mim. A minha caixa, o meu chimbal, ele não tem também, essas, essas, nem a parte harmônica, nem a melódica, e o que me dá isso, é a guitarra. Então vamos pensar, ó, se o meu bumbo está assim, tum, 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 vem um baixo, tum, 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 beleza. Então eu já cinquei o meu bumbo com o baixo, tem que ser. Imagina um guitarrista tocando assim, ó, desculpa, a guitarra está, a minha chimbal e caixa, um guitarrista tocando assim, você viu que todo mundo estava interligado? Então assim, quando fala de baixo e batera, não é só os dois, eu acho que são todos os instrumentos, eles estão 100% na dependência de um swing do batera. Um batera, ele muda a banda. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dando a moral para o batera. Não, mas se um batera, ele não tem esse swing que eu estou falando, o guitarrista não consegue swingar. Imagina um guitarrista assim, e o batera é assim, não vai rolar, não vai rolar. Então a guitarra, ela também depende do batera. Então quando a galera fala assim, ah, o baixo e a batera está assim, baixo e batera e guitarra, os três tem que estar caminhando muito legal, muito swingado, porque se você põe um baixista 100% com batera e o guitarrista está tocando outra linguagem ali, não vai rolar. Então a minha resposta é, baixo e batera e um guitarrista. Tem um terceiro elemento aí que muita gente não dá essa atenção. Cara, uma vez, compartilhar uma história minha, eu estava no ensaio, e... eu sei, também muito novo, ainda não tinha domínio de linguagens, porque geralmente guitarrista vem do rock, começa a tocar guitarra pra tocar rock, power chord, e eu fui tocar um axé, e eu estudei, tirei a música, achei que estava certo. Cara, e eu sofri, 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 não consegui sair, não saiu no ensaio, aí o Beto, Beto Sápio, grande Beto, um abraço, não canso de mandar um abraço pro Beto, e... ele falou pra mim assim, segue o chimbal. Aí. Cara, cara, você não tem ideia o tanto que essas palavrinhas tão pequenas, e tão desconexas de tudo, mudaram a minha vida na música, cara. Ele falou assim, segue o chimbal. Aí eu entendi naquela hora, qual que era a função da bateria, e qual que era a função da guitarra. Aí eu falei, caramba, é assim, depois disso, qualquer, no caso era um axé, a música, eu não lembro qual que era. Ah, era largadinho. Era isso. Eu sei que você tá fazendo a chimbal. Então. É isso aí, ó. Exatamente. Aí eu... É o que eu disse, eu não vou enaltecer o bater, falar que é o bater, mas eu posso pensar o contrário. Eu, como baterista, o que que eu faço? Eu vou tocar com o guitarrista, com o baixista, cara, eu vou ficar de olho no que o guitarrista tá swingando ali, pra me swingar na minha caixa e no meu chimbal. E aí, o baixista, eu vou ficar atento nele, pra ver o que ele tá rolando, pra eu fazer com o meu bumbum. Beleza. Agora pensa, ao contrário, o guitarrista pensando no meu chimbal e na minha caixa, e o baixista pensando no meu... Cara, tá aqui, ó. Casou tudo. Casou todo mundo. E aí vem o teclado, pensa tudo isso que eu falei, vem o teclado fazendo as harmonias. Fazendo as harmonias. Cara, é uma banda. Não precisa ser... Cara, eu sou virtuoso. Não. olha que você já trouxe o swing pro seu esquema. Vai ser... É assim, ó. Eu que eu falei. Quando você toca pra música, é diferente da música ter que adaptar a você. Então, você tá ligado aqui que você tá tocando. Aqui, ó. Educação musical. Pô, meu guitarrista tá fazendo tal coisa, eu tô... Ele tá assim, Tinho que? Tinho que? Eu tô aqui. Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que? Não. Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que? Tinho que é um mito que o batera tem que andar com baixo. Não é... É com baixa e guitarra. Os três é swingueira. Cara, que aula. Que aula. Essas dicas parecem que são assim, que é um negócio, ah, beleza, batera, baixo, mas, cara, isso faz uma diferença pra quem tá na... Pra quem é jogado no mato, né? Uma pessoa que... Mano, eu tô falando de novo por mim. Já teve alguma ocasião que falou, toca tal música. Eu não sabia. Falou, é mi menor. Falei, não, beleza, mi menor. Eu sei de onde que eu vou. Mas e agora a música? Não, segue o Chimbau, é um sucesso. Então, cara, que massa. Obrigado pela aula. Que até o André falou, sensacional a resposta. Cara, isso aqui... Nossa, o... Eu gosto muito, assim, eu tô numa fase musical da minha vida que eu tô... Eu posso falar que eu parei de curtir música e hoje eu analiso música. Antes eu gostava de ficar ouvindo música o tempo inteiro e escutar álbum inteiro. Hoje, cara, eu começo a prestar atenção nos detalhes e eu tava vendo o... O batera do Safadão, do Wesley Safadão. O cara chama Rafinha, conhece? É legal. Cara, assim, saiu um vídeo dele de poucos dias atrás. O cara é... Eu tava... Aí eu tava olhando, ele fazendo virada, arrebentando, cara. Pedal duplo. Depois, na hora que parava, o bumbo seguia tão firme que é pro pessoal... Eu via... Na época era o batera do Cristiano Araújo, eu não lembro o nome dele, cara. Eu fui no workshop e ele falou que o bumbo você tem que manter reto o pessoal dançar. Depois, ele arrebentava na virada segurando o bumbo o tempo inteiro pra não perder o swing. Cara, é... É muito legal, assim, de... A partir do momento que você começa a ver a música como um conjunto mesmo, não só como... Ah, vai chegar a hora do meu solo. Não, cara, vamos tocar junto que é mais legal do que fazer um solo. Então... Cara, que massa, que massa. É, e deixar bem claro que você falou do sertanejo, do S, do padrão, a galera... Não existe ritmo fácil, né? A galera fala assim, ah, eu não gosto de tocar sertanejo, ah, eu não gosto de tocar isso. Tira essa... Essa bobeira da mente e fala, cara, eu sou um batera, eu sou um músico que eu tenho que aprender um pouquinho de cada coisa, né? Você não precisa ser o virtuoso, o melhor em tudo, não, mas pelo menos um pouquinho você sabe. E na hora que você começar a fazer e respeitar o que o cara tá fazendo, por exemplo, você pega lá uma batera que eu gosto demais, o Binho Carvalho tocando. Quando eles tocavam com o Gustavo Lima, era uma quebradeira, Beethoven no baixo, os caras quebrando tudo, tudo. Gustavo Lima cantando lá e os caras quebrando tudo. Fala, Atalho, você gosta de sertanejo? Não, eu não gosto. Vivi muitos anos no sertão, toquei muitos, mas muitos anos da minha vida sertanejo, mas não é uma coisa que eu te falei, igual eu colocar aqui e ficar curtindo sertanejo aqui na minha sala. Não, não faço isso. Beleza, mas eu respeito demais, eu respeito demais, eu escuto demais. Quando eu vou escutar pra eu poder estudar, pra eu poder pegar a essência dos caras falam, cara, o que esse cara arrumou? Aí você pega o cara do rock and roll, ele usou a mesma técnica, que ele usou a mesma concepção, mas ele soube usar lá no lugar certo, do jeito certo. Então, escutar, a gente falou assim, escuta de tudo, escuta todo mundo, escuta tudo que você puder que você vai crescer. vamos ver mais gente aqui, mais perguntas. Como é que nós vamos fazer o sorteio? Me explica aí, como é que vai ser? O sorteio é o seguinte, a partir de agora tá valendo, quem comentar eu quero, já tá no... Eu quero? É, eu quero. Vamos ver, ó. Ó, aí vamos, quando eu quero, eu tô doido pra eu dar essa aula, tá? Digita eu quero aí, essa aula, se tudo der, se a gente já faz essa aula essa semana, semana, semana que vem, quero tirar as dúvidas que tiver, a gente falar de batera, quero mostrar alguns métodos que eu vou gravar em breve pra entrar pra plataforma, tá? Então vai ser coisas, você vai tá já adiantando o caminho. Ó, o Christian já colocou eu quero, o João já colocou eu quero. Dá um tempinho aí pro pessoal, o pessoal ouvir, né? Olha lá, aqui na Bahia os mais fortes são metal, jazz e sertanejo. Cara, se engana quem realmente você falou, né, cara? De falar que algum estilo é fácil, algum estilo é mais difícil. É, você, o nível de produção hoje chegou num, num grau de excelência, de que é tudo tão preciso e tem tanto respiro que você, às vezes pode ser alguma coisa que não seja tão rápida. Você pega um sertanejo, um sertanejo, vamos pegar do Wesley Safadão, a parte do contrabaixo. Você pega o baixo, não é nem de perto rápido igual você pega um Angra, por exemplo. Mas, cara, a questão do respiro ali, da precisão, os múltiços. Swing. É, o swing, cara. Então, assim, tudo tem uma dificuldade que que não pode ser desprezado, né? É. Ó, só o Christian e o e o João. Mas ninguém quer algo, então? É, já tá ficando tarde, o pessoal já deve ter. É. Então, ó, vamos esperar. Ó, o pessoal quiser também seguir lá nas redes sociais, no meu, no meu Instagram, Thales Wesley, baterista. É, o seu Instagram tá aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo o seu nome, Thales Wesley, baterista, então... Isso, já tá ali. Isso, se quiser seguir lá no Instagram, pode me mandar lá o inbox lá, que eu vou ter o maior prazer da gente bater um papo, responder, tá? Os alunos podem mandar pergunta lá pela plataforma, eu sempre tô separando um tempo do dia pra eu responder o mais rápido possível, porque dúvida a gente já tem que esclarecer o mais rápido, não pode deixar a dúvida ficar na mente. Né? Então, aproveito. Então, assim, vamos no seguinte, é... Ó, só os dois colocou, só tá os dois aí, o que você acha de dar a aula pros dois? Pode ser? É isso mesmo, professor? Uá, eu, eu, eu já te falei, eu amo dar aula, se os caras quiserem a aula, eu tô disposto, eles querem, o Christian e o João quer a aula, eu dou aula pros dois, só os dois colocou, pode ser, Christian? Encerrou, encerrou, Já era? Todo mundo ganha? Aí sim, professor, que legal, que legal, music se é isso, gente, professor, só eles me chamarem, fala pra eles me chamarem lá no Instagram, É, eu vou, na verdade, eu vou pedir pra, eu já vou anotar o nome deles aqui, Certo. É o, vou passar, inclusive, aqui já, vou só, ah, o pessoal da produção tá anotando aqui, então, Tá anotando? Tá anotando, aí, eu já pego, Então, pessoal, é, entrem em contato com o, com o professor pela, pelo Instagram, você quer? Ou você quer que... Isso, pode ir pro Instagram, porque aí, entrando pelo Instagram, eu já passo o, o link pra eles, eles vão direto, a gente faz essa aula, e aí, depois, é, a gente faz uma outra live pra eles, falar sobre essa aula, como é que foi. Não, beleza, ô, excelente, ô, combinado, então, então, já aí, Certo? Christian e João, entrem aqui, tem o, deixa eu achar meu dedo aqui, pra cá, ali, ó, arroba Thales Wesley Baterista, e vamos que vamos. Já tá na, já tá chegando a hora de dormir? Ou ainda tá cedo? Ah, que horas que é agora? Cara, já são dez e meia. Dez e meia. Já tamo aqui. Ah, eu, ó, eu vou chegar em casa ainda, tenho que tomar aquele banho, comer, brincar um pouquinho com as minhas filhas, a meia-noite é cedo ainda. Ah, então, beleza, então, vamos ler mais uma pergunta aqui, já preparando pra, pra gente, já finalizar aqui, então, pessoal, já, se tem, se tiver mais alguma pergunta, já manda aqui pra gente, e, ó, pergunta do Anderson, é absurda a riqueza, que temos à nossa disposição na música brasileira, teriam algum outro exemplo notável de uso de um estilo no outro? Cara, assim, vou falar de, do que eu tô acompanhando, gospel shops dominou tudo, chegou em tudo quanto é estilo, tem no sertanejo, tem no forró, tem no rock, então, o que que você tem pra falar disso aí? É, é, isso aí, a gente tá falando isso aí desde o começo, você conseguir estudar técnicas, né, a gente, antigamente a gente falava o lance dos fios, já, né, a fusão de estilo, você tocava um estilo com a mistura do outro, né, e hoje a galera faz isso, eles pegam lá as coisas do black music, as viradas, as frases, os fraseados, e colocam no sertanejo, um exemplo disso foi o que eu disse, o, quando a banda do Gustavo Lima tava tocando, eles, na verdade, lá atrás do Gustavo, eles estavam tocando um instrumental perfeito, era um instrumental violento, que o Gustavo Lima cantando, aí depois tem a banda, é, do, o que que chama aquele cantor lá que o Kai tocava? O Eduardo Costa? O Eduardo Costa também, o Kai no Eduardo, o Eduardo cantando e o pau moendo atrás, os caras tocando frases, frases em cima de frases, o show, o cabaré, musicalmente falando, é maravilhoso, assim, os arranjos de violão, a arpa, nossa, que lindo, assim, então, essas misturas é legal, porque, por exemplo, assim, a gente pega, eu vou dar o exemplo de um cara, um dia eu fui no, 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 no work, numa feira, e o Igor Cavaleira tava falando, o tanto que ele estuda ritmos brasileiro, o tanto que ele gosta de ritmo brasileiro, e é um cara que toca, nada a ver com o ritmo brasileiro, só que quando você escuta o som dele, você vê um brasileirado lá no meio, sabe, aquele negócio meio que, um chimbalzinho que tem meio brasileiro, tem hora que tem umas frases de brazo, que, então assim, o próprio Aquiles tem, tem umas frases que ele faz com os baião no meio, então assim, eu acho que, quando você tem, é, o que eu falei, as ferramentas, quando você conhece, ah, eu conheço o baião, eu conheço o samba, você começa a, a ter swing, você começa a ter o diferencial, aí aquele lance de que ninguém vai tocar igual você, você pode ser o cara do rock and roll, você é o cara mais ferrado, ah, você toca o pedal duplo, minhas frases e tal, mas você tem uma linguagem que é sua, né, então eu acho que, é, é demais. Cara, massa. Ó, Christian, eu queria aprender bem o samba, jazz, blues e tal, ritmo diferente do rock, pois sou novo na bateria, toco numa banda de igreja, mas estou querendo aprender ritmo diferente. Ó, lá na plataforma, ô, ô, Christian, tem no meu curso, é, baião, tem samba, e tem muito material pra vir aí, tá, você pode ficar tranquilo, que vai ter muita coisa lá dentro da plataforma, de surgir de brasileiro, que eu gosto muito, eu acho muito importante ter, mas, é, já de começo, já vai educando, o seu ouvido foi o que nós falamos, ouvir, começa a ouvir, tá, pega lá os sambas antigos, vai ouvir samba, escuta bastante jazz, porque, quando você for entrar na parte de técnica, você já vai ter isso interiorizado em você, já vai estar dentro de você, é, esse ritmo, é, ao invés de você ficar assim, nossa, eu vou, vou aprender a tocar o jazz, e depois eu vou escutar, eu vou tocar, se você não, não escutou, não, não entendeu essa, a linguagem, às vezes a guitarra, porque no jazz, o que acontece? A guitarra tá fazendo, pediu, badapum, pediu, 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 aí o batera tá aqui, tch, 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 só que a caixa, o bumba, tá cantando junto com a guitarra, badaputum, pá, titatatum, tch, 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 tch. Então, o espreenchimento, ah, eu, quando você vir para estudar, você já está conhecendo essas linguagens, já conhece algumas músicas, então, escuta bastante, vai escutar, vai escutar. Então, pessoal, acho que, a live foi muito boa, professor, eu queria te agradecer demais, por ter... Eu que agradeço. esse tempo com a gente e tenho certeza que foi de muito crescimento aqui, porque não só pra baterista, porque hoje o assunto foi pra música em geral, né cara? Então já deixo um último abraço pro pessoal já deixo uma já dá uma despedida e que temos muitas novidades pra frente ainda Eu quero agradecer primeiro todo o pessoal da diretoria da Musics, pela oportunidade pela honra que eu tenho de fazer parte eu tenho muito o que aprender e eu tô no meio de professores que são os meus professores então assim é uma honra pra mim fazer parte obrigado ao Crisó que sempre tá aí, parceiro a gente direto tá trocando figurinha aí, ó vou fazer, não, vamos fazer tal, tal, corre é demais obrigado mesmo eu tenho assim, eu fico muito feliz por estar podendo estar aqui e tá podendo contribuir um pouco do que eu sei com com a plataforma agradecer os alunos tá, todo mundo que estuda as minhas aulas continua estudando as minhas aulas eu gravo com muito carinho faço com muito carinho mesmo a gente tá organizando aí diferentes materiais pra subir pra plataforma em breve então assim eu agradeço muito os alunos eu fico à disposição de vocês tá, como eu disse ou nas minhas redes sociais ou mesmo pelo chat lá da plataforma me mandar eu tô sempre à disposição pra responder obrigado por vocês que tá aqui uma hora dessa dez e meia da noite me ouvindo tá aqui conversando com vocês e eu faço porque eu amo amo dar aula tenho o maior prazer e eu quero um dia eu quero mesmo um dia ver depoimentos de vocês alunos da music e falar cara, eu não sabia tocar fiz aula sei lá onde você mora não sei onde o Christian mora o João ou os outros pessoal o André e tal cara, eu moro na cidade X eu não tinha um professor eu estudei pela music e hoje eu toco isso não tem dinheiro que pague então assim o que eu faço hoje é pensando que um dia eu quero colher esses frutos que é vocês tocando então obrigado gratidão mesmo agradeço de coração conta comigo aí eu tô à disposição sempre que vocês precisarem cara, brigadão mais uma vez mais uma vez também agradecendo a todos os alunos que participaram mandaram perguntas boas deu pra dar uma movimentada bem legal foi muito construtiva e já então se você não conhece a Musix então aqui estão nossas redes sociais sigam o professor já enche o saco dele lá manda pergunta curte os vídeos dele porque posta muita coisa legal então a gente tá aqui querendo esse contato querendo conversar com vocês a gente gosta ó o pessoal parou de mandar vídeo pra gente cara a gente fica chateado porque a gente gosta tanto de receber vídeo dos alunos então manda vídeo pra gente chama o nosso whatsapp tá aqui cara pode entrar chama no whatsapp mesmo que você vai conversar com a pessoa não tem robô faz o exercício do seu exercício lá marca a gente no instagram pra gente repostar vamos lá gente ó movimentar esse o o instagram da Musix aí vambora então gente beleza muito obrigado avisando a semana que vem na terça-feira vai ter uma live também com o baterista o otário vai ter conhece o ender o ender ferreira vai fazer uma live com a gente grande baterista tocou no Gustavo Lima então vai fazer aqui terça que vem vamos bater um papo super legal também estão todos convidados então tá aí aqui gente muito obrigado eu não tenho outra coisa pra falar é só agradecer mesmo porque é muito bom então gente até a próxima a gente tá sempre aqui e vamos que vamos valeu tchau